com a criançada brincar, mas o que eu sei é que tem uma galera que vai aproveitar esses dias pra fazer assim, a maratona e maratona. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais ao longo aqui do nosso Giro Cultural, mas o que tá rolando também de programação a gente mostra pra vocês. E aí, fim de semana chegando e a gente preparou um Giro Cultural super bacana pra você conferir o que vai rolar pra curtir e aproveitar muito. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você, aquelas paradas loucas que eu faço com você. E olha só quem vai tá garantindo a festa nesse final de semana, nessa sexta-feira, Banda Bereguedê vai tá por onde? Nessa sexta-feira a gente vai tá lá no Ares, em Tambaú, vai tá fazendo aquele carnaval antecipado, né, aquela préviazinha, porque sexta já é carnaval, vamos dizer assim. E a gente vai tá lá fazendo aquela festa de carnaval. Quero saber uma coisa, Cláudio, qual o valor do ingresso, quanto é que o pessoal vai precisar aí de escolar pra participar? Vai ser 35 reais e a deviação vai ser garantida, viu? O horário? A partir das 21 horas a gente já tá lá se organizando, mas a casa abre a partir das 20. Agora, não posso deixar de pedir, o que que vai fazer parte desse repertório? Ah, é carnaval, né, é carnaval. Então vamos lá, bora lá, Cláudio. O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor, é assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão vidrado nesse amor? Como viver a minha vida? Quem também vai estar agitando tudo nessa sexta-feira é a banda A Ruiva. Não chora, quando a saudade for te procurar, não importa a hora, nem lugar, me liga que eu vou te encontrar. E a banda é guitarra, a partir das 20 horas no Doris Prime. Ainda nessa sexta, o cantor Roginho vai estar marcando presença no Casarão Sul, a partir das 22 horas. O ingresso custa 30 reais. Já no sábado, a agitação fica por conta de Valdonato, a Xé Retro com Ramon Schneider e tem samba de praia também, a partir das 21 horas no Praio Beach Club. O ingresso é individual, por valor de 30 reais. Pra fechar a badalação no domingo, tem Alberto Bacana, a partir das 19 horas, na Vila Choperia. Pronto, sua programação no fim de semana tá aí garantida. Escolha um e vá com muita segurança. Agora hoje a Dívida dá muita risada na tela de sucessos com o filme.